Vamos à Brasília porque o governo federal autorizou mais 6 bilhões e meio de reais no plano safra para financiar o custeio da agricultura familiar, não é isso Glauco? Bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, esse aumento de recursos aí da ordem de 12% foi motivado aí pela forte demanda por financiamentos, né? O governo federal atua para não interromper a concessão de créditos aí no início desta safra, né? O Pronaf, lembrando, foi criado para fortalecer a agricultura familiar no país, né? E com isso, de acordo com o Ministério da Agricultura, o volume de recursos passa aí de 53 bilhões de reais para cerca de 60 bilhões de reais, né? Parte desses recursos aí virão de remanejamentos aí da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e também do BNDES, né? Outro montante virá do plano safra 2022-2023, lançado aí no último mês de junho, de julho. O plano conta com 340 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária no país até junho do próximo ano. E ainda falando sobre a produção no campo, né, Renata? A Conab divulgou aí o balanço, a previsão, na verdade, da safra deste ano, né? De acordo com o levantamento, a colheita deve superar os 270 milhões de toneladas de grãos. Vamos ver na reportagem. A pesquisa de campo da Conab foi realizada na última semana de julho. Foi o penúltimo levantamento de 2022. E tudo indica que o Brasil deverá colher 271,4 milhões de toneladas de grãos. Aumento de 6,2% em relação à safra anterior. A gente tem um ambiente de 271 milhões de toneladas. Não é o que a gente esperava, 289. Por questões climáticas, nós não atingimos isso. São quase 16 milhões de toneladas a mais em comparação ao ciclo passado, com uma área plantada estimada em 74 milhões de hectares. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas e as de terceira safra e as culturas de inverno estão próximas da conclusão de plantio. O milho, por exemplo, está com a primeira e as segundas safras sendo finalizadas e a produção estimada é de 114 milhões de toneladas, cerca de 31% superior à safra passada. O arroz já está com a colheita concluída com cerca de 11 milhões de toneladas de grãos, queda de 8,4% devido à redução da área plantada. A soja atingiu 124 milhões de toneladas, queda de produção de 10% em relação ao ano passado. resultado das estiagens no sul do país. Já o trigo, a colheita foi iniciada. E a previsão é de uma produção recorde de mais de 9 milhões de toneladas.